Mami, latina, kill me, assassina Mami, latina, baila comigo até o mundo acabar Mami, latina, o que tu quer fazer com a minha vida? Se depender de mim, mami, tu fica rica Sumo, mas eu volto, eu sou sua melhor brisa Eu ainda te dou o mic mais caro Mexe, vem por cima, gosta de me dar trabalho Me manda uma mensagem que eu colo rasgando as faltas Eu não posso fazer nada, tudo que nós faz é alto Ela quer um cara com calça Vai, tem o paz Te levei aos céus num salto Mas não conto nem metade Cenas proibidas, eu não entro em detalhes, é um fato Eu juro, se tu fosse tripe, eu dobraria o seu salário Só confio, eu tenho um plano que ainda fico milionário Mami, latina, kill me, assassina Mami, latina, baila comigo até o mundo acabar Mami, latina, o que tu quer fazer com a minha vida? Se depender de mim, mami, tu fica rica Sumo, mas eu volto, eu sou sua melhor brisa Vive todo o meu cu Eu travei quando te vi no club Mami, não perco tempo nem um pouco Eu percebi que você me olhou Vamos ali De onde eu venho, além é outro Eu sonho em tirar sua roupa You're not flying with me Tiro foto da sua bunda, sou seu paparazzi Eu te ataco, depois mou, tipo um kamikaze Mami, latina, kill me, assassina Mami, latina, baila comigo até o mundo acabar Mami, latina, o que tu quer fazer com a minha vida? Se depender de mim, mami, tu fica rica Sumo, mas eu volto, eu sou sua melhor brisa Mami, latina, o que tu quer fazer com a minha vida? Mami, latina, o que tu quer fazer com a minha vida? Mami, latina, o que tu quer fazer com a minha vida? Mami, latina, o que tu quer fazer com a minha vida? A CIDADE NO BRASIL